Um possível esgotamento emocional ou talvez sinais de um provável divórcio bate a porta e isso não é de hoje, recentemente viralizou um vídeo lá no Twitter onde o Harry por muitas vezes afastava a mão da Meghan quando ela tentava fazer uma espécie de carinho ali com ele. Muitas análises de linguagem corporal também acabaram viralizando nesse meio tempo aí, no YouTube principalmente, e olha a casa tá caindo pro lado de Timão e Pumba. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, custa nada e é de graça. Vou dar um recado aqui pro pessoal que quer fazer o mapa astral, né? Lembrando que até o dia 27 de julho, quem vier através do link que tá aqui na descrição tem, ó, 10% de desconto em qualquer forma de pagamento, pode parcelar, pode ser aviso, pode ser no Pix, pode ser no cartão, enfim, né? Vou deixar um outro link também falando sobre o que é o mapa, pra quem não sabe o que é, né? O que você descobre através dele. Durante o evento Mandela Day em Nova York, que celebra as portas que o ex-presidente sul-africano, Nelson Mandela, abriu durante a luta contra o Apartheid e os direitos também da população negra na África do Sul, não só abriu portas por lá, né? Claro, como também no mundo inteiro, obviamente. Ele faleceu em 2013, mas até hoje muito se discute sobre o legado que ele deixou. Muito que bem, nesse evento aí, coisas estranhas aconteceram. E como o evento era ao vivo, não rolou uma edição, não tinha como. Então do jeito que o vídeo foi captado, caiu na internet. A cena, ela é realmente bem desconfortável, né, de assistir. Primeiro porque o Harry, ele não parecia estar muito interessado no que estava acontecendo. E aí depois porque a Meghan insiste ali em ficar pegando na mão dele, né, insiste em ficar chamando a atenção dele, mesmo com o próprio Harry tentando se afastar. Um canal aqui do YouTube chamado The Body Language Guy, ele fez um vídeo analisando aí essa linguagem corporal, né, desse trechinho. Eu, particularmente, acho essas análises, assim, muito interessantes, mas um pouco controvérsias, né, porque eu acho que nem todo mundo reage aos estímulos da mesma forma, né. Pode até ser que a maioria faça, mas nem todo mundo. Então, sim, né. Agora, esse vídeo também nem precisa entrar, você nem precisa ser um especialista pra conseguir ver o que que tá certo, o que que tá errado e o que que tá acontecendo ali. Já existe esse papo também há muito tempo, né, de que a Meghan é a grande cabeça de todas as decisões. Ela realmente é quem meio que manipula ali o Harry a tomar as decisões, né. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui também, porque seria muita inocência da nossa parte, achar que, nossa, meu Deus, Curupira é apenas uma camponesa, uma donzela indefesa. No meu ponto de vista, e sintam-se livres também, que eu poderia discordar, né, mas eu acho que a Meghan, ela foi uma porta pra essa oportunidade que ele procurava de sair de tudo aquilo ali, né, coisas que ele não gostava, ela deu essa oportunidade. Então, talvez os planos que ele tinha não fossem tão drásticos assim, mas agora a Inês já é morta. Um divórcio, por exemplo, seria uma treta gigantesca na vida dele. Primeiro porque é bem provável que ela fique com a guarda dos dois filhos, né, e lá nos Estados Unidos também. Caso ele resolva abandonar o barco e voltar pro Reino Unido, vai viver de ponte aérea. Ainda mais Lilibet, que nasceu lá, e é cidadã americana, né, não vai sair de lá. Não vai conseguir também tirar essa, né, enfim, não vai conseguir tirar a família de lá. Não que eu ache que a Meghan seja uma mãe horrível, que ele tenha que tirar, né, nada, né. Até porque isso é uma coisa da qual a gente não tem acesso, né. Vai ver, a mulher é uma ótima mãe, e, né, ele que lute aí pra comprar um avião particular e ficar zanzando mesmo, né, ele quer sair, então. Então, nessa pura obrigação, ninguém colocou uma arma na cabeça da pessoa na hora de casar, então, agora que sustente. Também existem fofocas, e aqui eu vou reiterar essa palavra, que são fofocas, de que Harry tem um pessoalzinho, uma galerinha, onde ele encontra em outros braços seus abraços. Se é que a senhora me entende, né, de vez em quando até vazam as fotos aí do Harry trocando umas carícias, né, de uma forma um pouco exagerada, com algumas amigas e alguns amigos também. Pode ser maldade da cabeça das pessoas? Pode, com certeza, né, mas também pode não ser. Um dos comentários lá desse vídeo aí, que viralizou no Twitter, ele disse que, a princípio, os dois até chegaram bem no evento. Só que aí, quando um jornalista perguntou pro Harry sobre o livro do Tom Bauer, aí, meu irmão, o clima pesou. Porque quando eu digo que esse livro vai trazer a Inglaterra abaixo, vocês estão achando que é exagero da minha parte, né? Porque o Tom Bauer, segundo ele mesmo disse, né, ele escreveu esse livro com a intenção de provar que Dona Meghan, né, Pinóquio, usou o Harry como uma entrada pro mundo que ela tanto queria, só que, como eu mesmo disse, era só uma porta, porque ela não significa que ela queria ficar ali, né? Pois então. Muitos jornalistas britânicos dizem, inclusive, que depois desse livro, as chances de uma possível reconciliação entre Harry e Meghan com a família vão por água abaixo, né? No dia que eu tô gravando esse vídeo, inclusive, é o dia do lançamento, do dia 21 de julho, que já chegou na Amazon do UK, né, com selo de best-seller. Eu vou esperar chegar na Amazon Internacional, porque até agora só tem na UK pela bagatela de 300 reais. Aí, minha irmã, não vai tá dando, né? Ainda, não estamos ricos. 300 reais num livro, que eu sei que é babado, com certeza, né? Paguei 150 no Battle of Brothers, paguei. Dividi, dividi, mas assim, 300 reais não dá, né? Vamos aguardar. Outros comentários também chamavam a Meghan de nirines, que é um apelido lá que ela tem, e que seria tipo a dama da carência, né? Aquela pessoa que quer aparecer a todo tempo, né? Que quer manter uma imagem de nossa simpaticona, queridona, amigona do povo, sendo que, na verdade, o que ela quer é palco, né? A verdade também é que é nítido, né? Que ele não tá feliz do jeito que tá, e não consegue também expressar isso de uma forma mais honesta. Claro que isso daí é um problema matrimonial, né? Conjugal, que não cabe nem a mim nem a você resolver, né? Assim, a gente dá o nosso palpite porque é fofoca, mas resolver mesmo não é com a gente. Ainda bem também porque eu já tenho problema demais na minha vida, vamos ser sinceros. Se eu tiver que gerenciar problemas de terceiros, de graça, aí o surto vem, com certeza. Mas como sempre, eu quero saber a sua opinião. Não você concorda com os comentários porque já tá chovendo de gente lá na minha direct. Você acha que algo de podre está acontecendo no reino de Betinha? Deixe sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos. Assim que eles são postados, um beijo, um queijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.